Agradeço as noites sem lua que me ensinaram a enxergar Com os olhos da alma tateando a floresta escura Agradeço as vozes do vento que me disseram em qual rua virar E que quando perdida no mundo me ensinaram que é só respirar Agradeço as minhas cicatrizes que tanto ardem na água do mar Que me ensinaram a paciência que precisamos para nos curar Chore, chore se for preciso No teu peito tens um amigo Que sustenta o teu viver Cante canções que elevam o espírito E procure o que está escondido Na essência do seu ser Agradeço aos grandes abismos que me ensinaram a voar E as noites chorando baixinho que me ensinaram a importância de rir E sorrir com os olhos da alma pra beleza que ia existir Chore, chore se for preciso Pra encontrar o que há de bonito Dentro da tua tristeza Cante canções que elevam o espírito Pra acalmar esse teu amigo Que sustentam o teu viver Agradeço as noites, Senhor Que me ensinaram a enxergar Com os olhos da alma Tateando a floresta escura Agradeço a minha tristeza Por tão belas poesias Por me mostrar com sutileza O quanto eu quero viver Cante canções que elevam o espírito Cante canções que elevam o espírito E procure o que está escondido Pra encontrar o que há de bonito Dentro da tua tristeza Cante canções que elevam o espírito E procure o que está escondido Na essência do seu ser Eu não temo as noites sem lua Pois consigo enxergar Com os olhos da alma Caminhando na floresta escura Clareando a floresta escura Clareando a floresta escura Enxergando com os olhos da alma A CIDADE NO BRASIL